Oi, meninas! Começando aqui mais um vídeo para vocês. Se vocês ouvirem um barulho de obra no fundo, não se preocupem, porque estamos com três obras aqui do lado e mais uma aqui na frente. Três do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, tá daquele modelo e eu vim gravar um pouquinho, relatar para vocês como que eu estou me sentindo. Tem uma arrozinha aqui. Ó, o Bim quer aparecer, João Maqui. Ó, Bim, olha lá você, ó. Olha lá você. O Bim quer aparecer aqui. Aí, querendo vai ter a mamãe, ó. Olha lá. Olha lá, o Bim. Olha lá. Olha lá a câmera lá para você ver. E tem que ver se é grudinho, ó. Olha lá. Ele acha que ele é um bebezinho. Pronto. Vai me morder agora. Ele quer brincar. Tá bom, Bim. Deixa eu levantar. Valeu e fala. Hum, tá só a carência. Isso que ele banhou. Ai, ai. Vai me morder. Deixa eu levantar. Vou ter que levantar aqui. Ui, vai derrubar minha câmera. Espera, Bim. Espera, Bim. Vou sentar aqui na cadeirinha. Doença. Só que aí vocês não me vêem, né? Não, Bim? Mãe, sossega. Você vai me ficar lá, mãe. Pronto. Sossega. Vou sentar aqui de novo. Gente, minhas pernas estão assim um pouco roxas, que eu machuco na academia. Baco no ferro lá, sem querer. Tá bom. Sossega. Deixa a mamãe falar ali. É... O bafo dele. Pronto. Eu estou gravando com o meu celular, porque eu não quero editar esse vídeo. Que vai ser um vídeo, assim, expondo todos os meus sentimentos pra vocês. Eu já vou começar falando que, ultimamente, eu estou com uma sensação... Sabe assim, quando você vai pra frente e você tá muito feliz, muito bem, quando é fé, você sente algo, assim, te puxando pra trás, te puxando pra baixo, te puxando pra um buraco, esse é o meu sentimento que eu estou tendo por esses dias. E eu estou clamando a Deus pra tirar isso do meu coração, da minha cabeça, gente, que é um trem terrível. Vocês já viram vídeo meu aqui falando sobre que eu tive que tomar remédio, que eu estava com início de depressão e... Aqueles... Eu tive que tomar remédio, que eu cheguei num nível tão assim... Eu acho que eu comentei na live que eu falei que... Uma vez me deu, assim, um trem tão esquisito que eu tinha que fazer alguma coisa comigo, assim, pra... Sabe? Parece que pra aliviar aquela agonia que estava aqui dentro. Então, meu cabelo era grandão, como vocês sabem. Eu simplesmente peguei meu cabelo e cortei. Depois eu arrependi muito, que eu amo meu cabelo longo, vou deixar ele crescer de novo. Então, aquilo ali foi um... Como que eu falo? Um ato, assim... Sabe quando você tá, assim, tão desesperada, assim, que você tá num... Num trem, assim, tão esquisito, gente? Crise de ansiedade. Só quem passa por isso, depressão, essas coisas que vai entender. Aí você fala assim, Luiz, você parou com os remédios. Eu parei porque com o remédio que eu tomei, eu vivi aquela falsa felicidade, sabe? Parece que eu tava lá no outro planeta. E eu tava fora, eu tava fora da bolha, assim, sabe? A terra, a bolha aqui, eu tava fora. Tipo, todas as coisas aqui acontecendo e eu tava fora. Gente, olha isso, eu tô gravando, ele tá aqui olhando pra mim. Parece que eu tô entendendo tudo. A minha belinha tá aqui, ó. Cadê, belinha? Tá ali. Ela ainda tá meio do adóizinho, eu tô ainda lutando pra ela ficar boa. Pedindo a Deus pra curar ela, porque a belinha é minha vida também. Meus cachorros todos, esses cachorrinhos, eles... Eles fazem um bem tão danado pra mim que vocês não tem noção. O Enzo, meus cachorrinhos, fazem um bem danado pra mim. E a Bela quando fica... Se Deus quiser, ela vai comer a raçãozinha dela. Se Deus quiser, vai comer a ração. Se Deus quiser, eu fico pedindo adeus, orando. Isso aí eu curo minha cachorra por completo. Mas Deus curou ela, porque a bichinha ficou ruim. Isso aí é um assunto pro outro vídeo que eu quero gravar mostrando os remedinhos. Ontem, voltando do vídeo. Ontem eu estava gravando sobre as plantas aqui, que eu vou até mostrar no próximo vídeo. Eu não consegui finalizar o vídeo. Me deu uma tristeza tão grande assim, que parece que tava arrancando meu coração fora. E... E assim... Vocês me veem feliz aqui, no Instagram feliz. Eu quase não apareço no Instagram. Não é todo dia que eu tô com aquela felicidade assim pra aparecer lá. Por isso que eu não tenho tanto conteúdo no Instagram. É... E assim também... É... Eu vejo as pessoas fazendo as coisas no Instagram tudo igual, as outras. E aí eu não tenho aquele interesse ainda de... De fazer. Tipo aquelas dancinhas lá. Eu... Eu não acho legal, porque... Como vocês sabem, eu sou cristã. Então, essas dancinhas, essas coisas... De alguma forma... Deus não agrada disso, né? Ai, ela tá comendo um pouquinho de ração. Oh, Deus. Glória a Deus. Por isso que eu não faço. Ai, você tem que fazer o tal do rio lá. Rio, sei lá. Nem sei como chama. Pra você ter mais seguidores. Não sei o que. Ai, eu não faço por causa disso. Sai do assunto que mais é o que eu vou falando. Assim, aleatório mesmo. E... E não é fácil, gente. Cada dia... Tem dia que tem só um leão pra matar. Tem dia que tem uns dez leão. Tem dia que tem cinco leão. Não é fácil. Agora mesmo, nesse exato momento, eu tô sentindo abafada. Assim, o coração abafado. E sabe o que me deixa, assim, sem entender? É que... Deus tá sendo tão bom comigo, com a minha família. Primeiramente, tá nos protegendo dessa coisa que tá tendo aí, né? Então, eu sou muito grata a Deus por isso. A gente tem um lar. Tem um filho lindo, maravilhoso. Os meus cachorrinhos. Olha aqui, gente. O filho parece que entende a liquidez que ele fica. Eu fico falando com ele e ele fica assim. Olha ele pra mim, tipo assim. O meu dedo coloca o dedo na câmara, né? Tipo assim, mamãe fica... Fica bem, mamãe. Né? Porque a gente é mãe de cachorro também. E... Então, assim, aí eu sinto que a minha alma tá sangrando e... Aí você fala assim... Aí vocês perguntam pra mim, Luís, qual que é o motivo que desencadeou você chegar nesse ponto aí dessa tristeza aí sem fim? Tá fazendo carinho na mamãe? Mas esse carinho seu tá muito fedido. É só a carniça. Não escova seu dente? É... O que me deixa, assim, muito triste é que... Que me deixou... O Bili tá fazendo um monte de carinho aqui na mamãe. Tá bom, Bili. Tá bom, Bili. Deixa a mamãe gravar. É... Tá bom, mamãezinha. Tá bom. Que que é carinho? Ah, meu Deus do céu, olha. A minha dorzinha tá aqui. Oh, mamãe. Mas será? Meu paixãozinho. Mas será? A mamãe tá dando esse remédio pra ela. Mas será? Sem corte, gente. Amo demais os meus nenéns. O que que eu tava falando com os meus cachorrinhos? Ah, tá. Vocês me perguntam assim, Luís, o que que desencadeou você chegar nesse nível aí com essa tristeza aí que você sente? Desde quando eu fiz faculdade, eu me frustrei muito. Porque quando a gente tá dentro da faculdade é uma coisa. E quando a gente sai pro mundo fora da faculdade é outra. Porque as portas fecham tudo. Você não consegue nada, nada. Por quê? Porque eles estão atrás de pessoas com experiência. E como que alguém que acabou de sair da faculdade tem experiência? Nenhuma. Nenhuma. Então começa por aí. Aí já começa na cabeça. Tipo que foi bem sofrido, bem ralado eu fazer a faculdade. Passei com muita, muita coisa. Meu pai me ajudando sempre. E assim, tem uns treinos que eu não vou nem falar que vocês vão ficar tipo nossa, Lu. Como assim? Então tem umas coisas que eu prefiro não falar porque a internet, né? A gente fala no trem e eu já fico até com medo de vir aqui expor os meus sentimentos para vocês. Mas eu quero fazer isso para mostrar para vocês que a gente está junto nesse. Eu sei que não é só eu que estou passando por isso nesse momento. Ver a pandemia ficou pior ainda porque eu tenho vários sonhos na cabeça, vários projetos. Tá? Então que a faculdade eu comecei. Depois que eu saí da faculdade eu comecei assim. É... Já me dá umas coisas. Isso já tem aqui uns 12 anos por aí ou mais. Porque comecei com isso. Ou mais. E sempre achar que eu ia passar. Que essa tristeza vai passar. Que essa... E eu tenho mania assim, como vocês estão vendo, eu paro assim e fico olhando para o nada no tempão. No tempão assim olhando para o nada. Quando é fé, volta. E também está desencadeando o quê? Meu cabelo está caindo muito. Eu até comecei a tomar vitamina. Lavitam. Eu já tomo o suplemento vitamínico, né? Da Lavitam. Mas agora eu estou tomando o Lavitam para cabelo e unha. Porque meu cabelo está caindo muito, bastante. Está assim porque ele está natural. Lavei ele. Estava mais lisinho que estava de escova, né? Agora ele natural, ele é assim. Eu vou deixar ele natural. Não quero aquele cabelo... Limbido, não. Vou deixar ser o natural. Então, meninas, é terrível. Terrível. Porque a gente tem muitos sonhos assim. Eu não vou chorar porque não há necessidade para isso. A gente tem muitos sonhos. Eu, principalmente, de ter a minha vida, a minha renda para ajudar a minha família toda. Aí você fala assim, Luísa, ajudar qual sua família? Meu esposo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Minha família. Meu sonho ajudar eles. Minha família. Minha família. É... O Enzo, é claro, né? O Enzo já faz parte. Não precisa entender eu falar. E... Aí você vai se frustrando. Vai se frustrando. Quê, tutu? É tipo... Aí você vai se frustrando. Eu frustrei muito com a faculdade. Foi tipo um... Murro na cara. Murro na cara. Eu frustrei muito, 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 muito. E, de alguma forma, a sua família, eles depositam uma certa expectativa em você. Aí você não compra aquela certa expectativa. É onde que você... É onde que você... Já ali é o primeiro murro na cara que você já leva, né? Que você pensa, caramba. O que é que eu fiz, né? Você já começa a se sentir uma inútil por aí. Tá. E aí eu casei. Decidi casar e falei, eu vou casar. E... Fui morar onde que vocês sabem que eu morava. Lá no meio do nada. Não tinha nada lá. Nada, nada. Então, assim... E a gente, quando coloca na cabeça que quer trabalhar. Que quer ser independente. Que quer aquilo, que quer outro. E lá eu comecei a dar aula, gente. Mas eu não nasci pra dar aula. Então, me frustrei de novo. Porque ele não é pra mim. Me frustrei muito também. Que eu não nasci pra dar aula. Não nasci com esse dom. Não, não. A gente tem que nascer, né? Porque eu não nasci com esse dom. Então, e assim... Minha oração... Oi, meu amor. E a minha oração, minha súplica pra Deus. Senhor, abra as portas. Senhor, abra as portas. Deus realizou o nosso grande sonho de ter o Enzo. Pra quem não sabe, eu tinha ovário policístico. Pro médico eu não engravidaria. Tinha que fazer tratamento. E eu tomei a garrafada. Primeiramente Deus. Depois dessa garrafada eu engravidei rapidinho do Enzo. O Enzo é um sonho. É muita oração de Deus. Que Deus me ouviu. Eu sou muito grata a Deus demais. E depois nosso lar. Também que foi muita oração. Porque por homem, isso é muito burocracia. Se Deus não agir, não intervir. E agora a minha oração é que eu consiga ter minha independência financeira. Aí vem essa pandemia. O Enzo, ele tá matriculado na creche. É uma escolinha creche. É o período integral que entra quando tá funcionando normal. Sete horas da manhã eu acho. Sai cinco e meia por aí. Então dá sim pra mim trabalhar. E por causa dessa pandemia tudo desandou, né? Gente, eu não tô reclamando. Eu tô expondo pra vocês como que eu me sinto. Que eu, tipo assim, eu quero que vocês... Vocês já são tão íntimas de mim. Que eu quero que vocês saibam como que é o meu dia a dia aqui. Atrás dessa câmera, atrás da câmera. Como que eu me sinto. No último vídeo eu nem consegui responder vocês direito ainda. Porque eu tô muito triste, muito triste. E aí eu fico pedindo adeus sempre. Porque é o meu grande sonho aqui no YouTube, né? E eu fico pedindo adeus. Se for da vontade de Deus, meu canal vai crescer. Eu recebo aqui a cada dois meses. É um dinheiro já muito abençoado, muito bom. E assim, eu quero minha renda mensal pra poder ajudar as coisas. Ainda mais por causa dessa pandemia tão difícil. Dois quilinhos de carne que eu comprei foi oitenta e quatro reais. Então assim, aí a gente começa a pensar. Meu Deus, tá caro as coisas. A gente não tá conseguindo mais fazer a compra do mês. Porque tá muito caro. Aí a gente já começa. Mas graças a Deus tá faltando nada aqui em casa. Que a medida que vai... Eu até mostrei no vídeo que vai ser o próximo desse. Hoje e sexta-feira eu coloquei esse vídeo agorinha. Mudei de internet. Agora tá com internet melhor. Glória a Deus. Então... Eu amo tanto minha bichinha. Gente, eu chorava demais pedindo adeus pra curar minha cabritinha. Eu achei mera de cabritinha. E ela sabe quando eu tô bem. Ela fica assim com essa carinha. Quando eu não tô bem, ela sabe. O cachorro me sente, né? Então assim, eu fico clamando adeus dia e noite. Sem eu ter misericórdia de mim. E eu não sei se é na minha cabeça. Igual, na minha cabeça, quando eu mudasse pra cá, pra essa casa, eu ia melhorar. E não melhorou. E agora na minha cabeça, eu vou melhorar quando eu tiver minha independência financeira pra mim poder. Eu me sinto inútil de não poder ajudar mais do que eu queria. Vocês me entendem? Eu queria ajudar muito mais. Mas eu não tenho essa capacidade de ajudar. Eu não tenho essa condição de ajudar. Então, eu me sinto inútil. Eu me sinto inútil. Mas... Aí eu fiz um curso de importação. Eu vou... Eu tô só esperando chegar novembro. Enquanto isso, vai juntando uma verbinha, né? Novembro tem promoção na Black Friday de verdade nos Estados Unidos. E eu vou começar a importar. Na minha cabeça, de início, vai ser roupas masculinas. Relógios, acessórios, essas coisas. Quando eu for... O Billy tá aqui. Quando eu for tendo mais dinheiro, eu quero começar a importar também iPhone. iPhone semi novo, sabe? Mas de início, eu vou começar... Eu não sei se eu tiver o dinheiro pra começar com iPhone, eu não sei. Mas eu acho que vai ser o... O... De roupas mesmo. Né, minha vida? Coisinha fofa da mamãe. Vem cá. Mentir. Mentir. Mentir, mamãe. Mentir, mamãe. Mentir, mamãe. Hum... Hum... Ele fica com vergonha. E aí vocês fazem assim... Elô, por que que você não vai no médico? Procura tratamento então pra parar com isso? É... Tá bom, Bibinho? Abaixa, mamãe, o telefone aí. Tá bom, Bibinho. O Bibinho tá aqui. Não vou deixar eu gravar. É... Aí... É... No fundo... No fundo do meu coração, assim, gente. Eu tenho medo de eles me passarem aqueles remédios. Eu não quero tomar aqueles remédios que me deixam grogues. Que me deixam... Eu tenho um filho pra cuidar. Então... Cada dia vocês falam assim... Elô, você fica assim o dia inteiro? Que essa tristeza não... É... Tipo, dura umas quatro horas. Tem dia que dura uma hora. É assim. Mas todo dia vem, sabe? É isso que me deixa muito triste, assim. Aí eu já levanto. Eu já acordo. Eu já penso. Meu Deus do céu. Não deixa eu me dar essas tristezas, não. Por favor. Por favor. Não me deixa dessas tristezas. Aí eu vou fazendo as coisas. Cuido das coisas aqui. Faço tarefinho com isso que eu vou fazer agora, hein? Agora já são umas nove e pouco. Tá bom, Bibinho. Aqui o chinelo. Ó. Brinca com chinelo da mamãe. Brinca com chinelo. O que é que é brincar? Então... Ah lá. Vem a outra ciumeta. Brinca com chinelo da mamãe. Aí os cachorrinhos ficam assim, me embengando. Então... É... Deixa eu arrumar aqui direito, senão... Pronto. Acho que agora eles vão deixar eu terminar. Principalmente o B. Pronto, Bibinho. Sossega. A mamãe tá bem já. Ele quer ficar me mordendo. Deixa eu arrumar aqui que eu vou sentar aqui pra finalizar aqui o vídeo porque a pessoa já falou muito, né? Aí você fala assim... Elô, por que que você não volta lá então? Não toma o remédio? É... Né, Bela? Sai, Bim. O Bim já tá me mordendo doído aqui. Falando de que eu tava perto das minhas plantas. Minhas plantas. Porque eu tenho medo de eles me passarem o remédio, como eu falei pra vocês. Então, eu fico pedindo adeus. Falo assim, eu tenho misericórdia e vai passar. Mas aí o que eu quero falar pra vocês, meninas, estamos juntas nessa... Essas tristezas de ansiedade, depressão, não é mais forte que a gente. A gente é mais forte que isso tudo. Então... Que sejamos fortes. Forte. E clamar a Deus. E eu tenho certeza que esse sentimento de que tem alguém me puxando pra trás vai passar também. Isso é só coisa da cabeça da gente. E eu tenho certeza disso. E eu sou mais forte que tudo isso. Se Deus quiser. E vocês vão me ver aqui ainda feliz, realizada. No momento eu me sinto inútil de querer ajudar e não ter condição de ajudar. Eu me sinto assim. Aí você fala, mas tem como você trabalhar na sua cidade? Tem gente. Mas aqui não tem ninguém que pode ficar com isso, que eu conheço assim. E a minha cria pra mim é mais importante que isso tudo, sabe? Então, eu tenho que acalmar meu coração. Acalmar meu coração e esperar isso tudo acabar. E eu quero trabalhar pra mim. Eu tenho esse sonho de trabalhar pra mim, sabe? Eu quero ser... Minha patroa tem esse sonho. Eu fico pedindo diariamente adeus. É o dia inteiro pedindo. Senhor abençoa, Senhor abençoa. Mas gente, não pode desistir não, tá bom? E a vitória é certa. Em nome de Jesus, eu creio nessa vitória. Em nome de Jesus pra mim e pra vida de vocês. E eu tenho certeza que alguma de vocês também deve se sentir igual eu, inútil. Eu falo assim pra Deus, Senhor, não nasci só pra ficar limpando casa todo dia e arrumando casa todo dia. Não, eu quero ser útil. Claro que eu amo arrumar minhas coisinhas. Eu vou continuar arrumando, mas eu quero ser mais do que isso, sabe? Eu quero ser útil na vida das pessoas. Eu sei que eu sou útil na vida de vocês também. Eu sinto isso. Eu recebo várias mensagens das pessoas falando que se inspiram em mim. Muito obrigada. Vocês são meu porto seguro, assim, de força. Eu sinto daqui do outro lado. Muito obrigada. E... Então é isso, gente. Então é isso. Força, força. Deus é o nosso escudo e nossa fortaleza sempre, sempre, sempre. A gente vai ter aflição aqui. Eu não sou a última e nem a primeira a ter os meus problemas, principalmente internos, aqui ó, da minha cabeça, do meu coração. Mas, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Eu creio em nome de Jesus. Tá bom? Então eu só quis abrir o meu coração pra vocês e expor os meus sentimentos. Como que eu me sinto. É... E vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem, eu creio. Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. Meninas, tenham paciência comigo. Se eu sumi dos comentários. É porque eu gosto de responder vocês quando eu tô muito bem. Que eu gosto de transmitir a minha alegria nos comentários pra vocês, tá? E, às vezes, eu... Ai, eu não chamei as meninas pra conversar ainda. Porque, igual eu falei pra vocês, essa semana foi bem assim. E eu gosto... Eu sei que faz bem pra mim conversar com as pessoas. E, às vezes, eu quero ficar bem quietinha. Sabe quando você quer ficar quietinha ali no seu casulo? E eu sei que isso é pior. Eu sei disso. E aí... Tá, meninas? Me perdoem. Que eu tô... O zap de vocês salvo aqui, tá? Eu só não chamei vocês. Tô com uma também lá no Instagram. Que eu não chamei pra conversar também. Mas eu sei que vocês querem o meu bem. Tá preocupada comigo. Querem tudo de melhor pra mim. Eu também quero tudo de melhor pra vocês. Mas, até pra vocês comigo, eu vou sim conversar com vocês. É só problemas internos aqui da cabeça. E vai passar. Em nome de Jesus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.